Música Protocolei essa semana um projeto que ele vai criminalizar condutas com cerol e com a chamada linha chilena ou as semelhantes que são aquelas linhas que cortam e matam. Pessoas morrem decepadas a cabeça, membros decepados, vidas ceifadas por causa de condutas criminosas e nós estamos estabelecendo no projeto apenamento para inúmeras condutas desde o fabrico, a comercialização, CD de qualquer forma com penas de 6 meses a 2 anos independente das demais penas. Se fere uma pessoa a lesão corporal grave ou o homicídio, nada disso, ou o perigo de vida, mas nós estamos estabelecendo essas condutas também. O coronel Telhada já tinha apresentado um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas nós temos que expandir isso no Brasil todo. Não podemos ter mais vidas ceifadas? Motociclistas, ciclistas, pessoas a pé, um absurdo criminoso isso. Independente disso, enquanto a gente faz tramitar no Congresso, vamos impedir, orientar as pessoas a não usarem esse tipo de coisa em linhas, porque isso mata verdadeiramente. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Tchau.